Música Fala galera, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu só queria dar uns recadinhos pra vocês Primeiramente, eu tô gravando aqui no meu quarto Hoje é o único lugar que eu tenho pra gravar aqui E já tá à noite, então não tem aquela iluminação bacana da luz do sol mesmo A única iluminação que eu tenho é essa que tá aqui atrás Talvez esteja ofuscando um pouco a filmagem, mas dá pra gravar pra vocês É o seguinte, o vídeo de hoje eu vou fazer, na verdade é um spoiler do vídeo que ainda vai vir, tá? Eu achei essa caminete aqui no Brasil O dono dela, quem montou ela já é inscrito do canal antigo Acompanha sempre os vídeos, uma pessoa muito bacana também Depois eu vou agradecer a ele E a gente vai gravar essa caminete pessoalmente Porém, como a gente tá em quarentena e como ele ainda não finalizou o projeto A gente resolveu já dar um spoiler pra vocês e deixar vocês já animados Então ele tá lá, da residência dele, fazendo alguns vídeos e mandando algumas fotos do projeto pra mim E eu já vou soltar esse vídeo pra vocês Então fica aí como um spoiler, tá? Eu tô na minha casa, ele tá na casa dele Mas a gente vai postar esse vídeo pra vocês aí, pra vocês já ir acompanhando o projeto E quando esse projeto estiver finalizado e a gente já tiver passado dessa fase Aí sim a gente vai se encontrar, a gente vai gravar um vídeo bem bacana Vai dirigir a caminete e daí vai sair o vídeo completo Beleza? Bora pro vídeo Galera, olha o tamanho desse monstro, velho Olha o tamanho desse monstro Ele já tinha feito um vídeo, circulou esse vídeo no WhatsApp Inclusive bombou esse vídeo, eu recebi de vários grupos esse vídeo E na verdade eu nem sabia que era dele Depois conversando com ele, ele me falou que o projeto era dele Ele que tinha dado início nesse projeto E daí eu comecei a conversar com ele e ele foi me passando alguns detalhes desse projeto Essa caminhonete na verdade é um Dodge D200, tá? Ela foi fabricada do ano de 1961 até 1993 Então a partir desse Dodge D200 foi onde começou a sair as rams, tá? Esse Dodge ele não veio pro Brasil Inclusive eu não achei nenhuma foto de um novo pra mostrar pra vocês Mas eu tinha uma dúvida, eu perguntei pra ele se essa cabine ela era de fato desse jeito Ou se tinha sido alongada Porque a impressão que dá é que pegaram duas cabines e montaram, né? Pelo formato que é as portas Mas eu achei essa foto aqui Eu acredito que esse veículo não seja um veículo original E sim um veículo reformado Mas dá pra vocês ver que as portas são desse jeito mesmo, tá? E essa caminhonete ele importou do Uruguai, galera Esse Dodge D200 foi importado do Uruguai Eu acredito que não deve ter nenhum no Brasil Ou se tiver são bem poucos Ou já estão em estado de decomposição Porque eu mesmo nunca vi Nunca tinha visto em lugar nenhum, na verdade, né? Nunca tinha pesquisado Nunca apareceu na minha internet um veículo desse Então eu nem conhecia esse Dodge D200 Mas ele importou ela do Uruguai Já o chassi da Dodge Ram Ele pegou uma sucata de leilão, tá? Provavelmente tenha sido aprendida pela PRF Ou rolo de documento Alguma coisa do tipo Mas ele conseguiu comprar E não tinha problema nenhum Tava filé a caminhonete Argelando, tudo certinho Tanto que ele falou pra mim Que quando ele arrancou a carroceria da Ram Ele conseguiu vender no mesmo dia De tão impecável que tava Aí ele legalizou todo o documento E colocou esse Dodge D200 em cima da caminhonete E o detalhe mais legal, galera, é o seguinte Esse Dodge D200 Ela é caminhonete, na verdade Ela não é caminhão Então ele conseguiu legalizar o documento Como caminhonete E não como caminhão Igual era o caso da Dodge Ram Agora mostrando o interior dela pra vocês, galera Olha que bacana que ficou Ele pegou os bancos da Dodge Ram Tanto os dianteiros quanto os traseiros E trocou a cor, né? Mandou fazer o coro novamente, né? O estofado E olha que lindo que ficou, galera E, meu, ficou muito legal Porque, tipo assim, a caminhonete Ela é naquele estilo head-neck, né? E os bancos também, embora ficaram novos, né? Porque o estofamento foi feito novo Mas combinam com a caminhonete Então ficou muito bacana mesmo O painel pra vocês verem é o da Ram mesmo A alavanca de câmbio E o volante também é o da Ram Mas a adaptação ficou muito bem feita E até o painel ele teve esse capricho Esse cuidado de fazer em couro Então ficou muito legal mesmo, galera Combinou muito Eu tava conversando com ele Eu perguntei se ele pretendia pintar a caminhonete Ou algo do tipo E ele falou que não Provavelmente só vai ser passado um verniz É... Neutro Ou algo do tipo Pra preservar a pintura E não deixar que enferruje mais, né? Pra segurar a ferruje, digamos assim Mas provavelmente ela fique nesse estado mesmo Que, na minha opinião Eu acho que é o que combina mais com ela mesmo Se pintasse, não ficaria legal Porque, meu É... Eu não tenho como explicar, meu Tipo assim, é tão ignorante Tão chucro Que chega a ser bonito, sabe? É muito diferenciado, galera Eu gostei demais E quando eu vi esse vídeo no WhatsApp Antes de conversar com ele Eu tinha certeza absoluta Que era um projeto americano Jamais ia imaginar que era no Brasil E de fato é no Brasil Porque o primeiro vídeo Eu vou mostrar pra vocês Não tava com a placa Depois que ele conseguiu emplacar Regularizar o documento Então a gente não sabia de onde que era Agora dá pra ver mesmo Que ela é um projeto nacional E eu, galera, gostei demais O Calhounho já é conhecido Ele tem outros projetos também Só vou mostrar um pouquinho Pra vocês verem Essa aqui é uma F100 Que eles tem lá É da família, na verdade E essa F100, galera Ela tá com um motor MWM Sprint É o mesmo motor Que ocupa a F150 É Silverado Eu acabei não entrando muito em detalhe Com ele Se tá com intercooler ou não Não, não tá com intercooler Pelo que dá pra ver aqui Não tem intercooler Então provavelmente Seja da Silverado Ou mesmo que seja De outra caminhonete Mas o projeto está mais parecido Com a Silverado E galera Muito legal, velho Muito legal Imagina essa garagem Eu queria ter uma garagem dessa Mas eu vou mostrar o vídeo Da RAM pra vocês agora Eu vou deixar só o barulho Do motor pra vocês ouvirem Pra vocês ouvirem o Cummins mesmo Vocês vão ver Que é da RAM de verdade Então eu não vou fazer Nenhum comentário Durante o vídeo E tem dois vídeos aqui Depois a gente comenta Beleza? Tchau 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 Muito legal E outro detalhe Que eu esqueci de falar Pra vocês Ela é bem maior Que a RAM Olha a RAM dele Pra vocês Ele tem uma RAM também Na verdade ele tem duas Mas a outra Tá no Dodge D200 E ele disse Que alongou quase um metro Pra caber a carroceria No chassis da RAM Pra caber Entre eixos Então teve que alongar O chassis E teve que alongar O cardan também Vocês viram A bandeirinha do Brasil Viu lá que legal E essas portas galera É muito americana É muito redneck Parece que emendaram Duas carrocerias Olha aí o interior Como que ficou bem bacana Ainda nesse vídeo Falta colocar os vidros Mas parece que ele já colocou Já Então ela já tá bem Na reta final mesmo E olha aí o painelzão O painel tá parecendo Uma árvore de natal Vocês viram Mas um projeto desse É muito complicado galera Porque É módulo de ABS É módulo de airbag É isso e aquilo Então até você conseguir Ajeitar tudo mesmo Dá muito trabalho E tem coisa que você tira Que você não precisa usar Então aí tem que tentar Apagar o erro Na EEPROM Ou então Permanece o erro aceso Porque não tem como apagar Isso aí é Os malefícios do projeto Mas o que importa É andar E pau na máquina Olha aí pra vocês verem Mas muito bacana Né galera Fala a verdade Eu tô ansiosíssimo Pra ir lá conhecer Esse projeto pessoalmente E lá eu vou mostrar Todos os detalhes Pra vocês A gente quis meio que Fazer um suspense mesmo Mas quando eu for lá Eu vou entrar embaixo Da caminhonete Eu vou mostrar tudo Pra vocês A gente vai mostrar melhor O motor A gente vai andar com ela Inclusive ele falou Que tá melhor que a RAM Dele mesmo né A RAM original Ele falou que tá melhor Pra andar Porque eu não sei Se ela é Pelo fato dela ser bem maior Ou ser mais pesada Porque é ferro puro Ele falou que Meu Tá mais gostoso pra andar E como ela não tem nada Ela é secona Então assim Não bate nada Se não houve barulho Tá a caminhonete Tá filé mesmo Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Tenho certeza que vocês Vão ficar curiosos Igual eu também Pra conhecer esse projeto de perto Mas assim que essa quarentena Passar A gente vai lá E a gente vai mostrar Tudo pra vocês Beleza galera Tamo junto então Um grande abraço Até a próxima É nóis